E começa a partida, lá vem Kuga, o Manessi luta o melhor tenista brasileiro de todos os tempos. Passa a bola para Chapecoense, que lança para o Havaí, ou seria o Figueirense? Mas quem sabe é o Thiago Splitter, Fluminense, campeão da NBA, que recua para o skatista Pedro Barros. E ali sai a tabela linda entre Criciúma e Joinville, capitando. Vem aí, Mineirinho, o melhor surfista do mundo e finaliza para o gol! O que acontece no esporte? Por que acontece e como impacta na sua vida? O que interessa para Santa Catarina? Tudo, o tempo todo. Então, vamos lá.